Oi, tia! Olá! Livro 2, livro 2, livro 2! A tia, vai demorar muito pra gente começar o livro novo de português? Não. Não? Quando? Quando é que vem? Hum, tá longe. Mas amanhã não tem aula. Quinta não tem aula, sexta não tem aula? Por que aqui quinta e sexta não vai ter aula? Quinta é feriado, Corpus Christi. E sexta é dia livre. Dia? Dia livre? Dia livre. Dia livre. Olha na agenda aí. A agenda de vocês tem. Na agenda? Agenda mesmo? Agenda da escola. Isso aqui, ó. Tia? Oi, boa tarde. Sexta-feira é dia livre. No dia 12. Dia 11 não tem aula. Dia 11 não tem nada, tia. Dia 12. Tá ouvindo agora? Dia 12 é dia livre. Tia, posso te mostrar uma coisa? Vou te mostrar uma coisa. O quê? A plaquinha. Eu vou colar o palito ainda. Ah, os tubarões brancos também, né? Eu vou colar ainda. Ó, você colocou um verbo aí no futuro. Qual é? O vão. Ah, muito bem. Viu? Todos vocês vão ganhar. Sabe pra quê que eu vou torcer? Pra equipe branca. Pra equipe vermelha. Pra equipe verde. Pra equipe azul. Olha a camisa dele. Ah, deixa eu pegar minha camisa. Branco e aquilo madruguesa parece mais uma baleia. Desce que para, bem. Olha só. Eu pintei a plaquinha. Eu pintei o cabo de preto com marca, com caneta preta, marcador. O que é isso? Marcador permanente? Marcador de quadro? Eu vou usar um short de, tá lavando. Muito bem, pessoal. A nossa aula de geografia, nós iniciaram hoje o livro 2. Antes de iniciar o livro 2, você tinha mais a falar do livro 1 rapidinho, tá? De geografia. Todo mundo com o livro 2 aí? Ó. A única coisa que vai diferenciar o livro 1 do livro 2 é o número que tem aqui, ó. Livro 2. Olharam? Então, muito cuidado aí. Deixa o livro 1 guardadinho no cantinho. E depois, quando retornar as aulas presenciais, a Marisa vai pegar que tem algumas coisinhas ainda pra ver se dá pra fazer. Tia, eu já enriquei. Tia, você tem no seu nariz? Onde vês? Fala, Leandra. O Tia tá com o negócio no nariz. Acho que é chocou. Tem que é do primeiro. Fala, Stephanie. É de ser o livro, porque eu fiz o fora-casa da página sempre. Sim, é pra semana que vem. Eu não coloquei pra hoje, não, tá? Ó. Hoje nós vamos iniciar o livro 2. No livro 1, o capítulo... Gente, vamos parar um pouquinho pra ouvir aí. Depois vocês tiram as dúvidas e vocês falam. Senão fica dando microfonia. Fica muito barulho. Aí vocês não entendem o que eu estou falando, nem o colega vai ouvir vocês quando vocês falam. Sim, Tiago. Desliga o microfone pra abrir que dá barulho. Enquanto você pega, a Tia Maísa vai falando. Posso? Leandra, microfone. Tia Maísa. Esse é o livro 1, porque eu sou o Maísa 1 e o livro 2. Vamos lá. O capítulo 1, o tema da unidade, a primeira unidade, foi paisagem. Nós estudamos as paisagens. O conceito de... Tem gente que continua com o microfone ligado, ficou ruim. Pronto. O conceito de paisagem, as paisagens naturais, as paisagens culturais. Lembra que a gente já viu isso, já fez revisão nas aulas. E vocês sabem, isso aí vocês sabem. Depois, a transformação das paisagens pelas pessoas. As pessoas transformam as paisagens para sofrer as necessidades. Depois, nós estudamos a transformação das paisagens pela natureza, que também acontece. É mais demorada, mas acontece. Pela ação do vento, ação da água, ação do gelo. E, por fim, nós estudamos os pontos de vista da paisagem. Lembram? Paisagem vista de frente, vista do alto e vista de frente do alto. São chamadas de frontal, vertical e oblíqua. Lembram? Vocês fizeram o desenho do lego. Depois fizeram o desenho do chapéu do Udi e do Paul Stoy. Foi? E aí, no livro 2, nós também vamos estudar, continuar estudando paisagem. Só que a paisagem do campo e a paisagem da cidade, ou rural e urbana. Fala, Stephanie. Tia, como é que é o nome? Além da oblíqua frontal e vertical, existe outro? A gente fala visão lateral, mas as três aí que a gente viu foram essas, tá? Tia, na 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 Tia. Oi? Tá cheiroso. Mas as três que a gente estudou em geografia, tá? Plontal, que a gente olha de frente. Quando a gente olha de cima e de cima e de frente, que é o obito. Do alto e de frente. Então, vamos lá. Aqui no livro 2, ó. A única coisa que vai mudar, como a Tia Maísa falou, é isso aqui, ó. Tá vendo? Livro 2. As outras coisas continuam a mesminha, ó. Ó, Lito continua aí. É o mesmo personagem. Então, o livro 1 vocês vão deixar aí no cantinho. Não vão descartar, tá? Deixa ele aí no cantinho. O livro 2. À medida que a gente for iniciando, deixa tudo em um pacotinho assim, ó. Que só tem livro 2. Que só tem livro 1. Livro de português. Deixa atividades suplementares, porque ele é pro ano inteiro. Não esqueçam disso. Deixamos juntos. Pra que na hora que começar a aula, nós agilizarmos e dar tempo pra fazer. Então, hoje, a Tia Maísa vai apresentar o livro. Peguem aí e passem a página. Ó. Isso daqui é a mesma coisa da capa lá. Ah, ensino fundamental, terceiro ano, livro 2. Ah, deixa eu aproveitar. Coloca logo o nome aí. Porque vocês, cada um tá na sua casa. Quando a gente volta pra escola, é uma confusão quando a Tia Maísa pega o livro pra corrigir. Pega a capeta e põe o nome, meus amores. Tia, eu posso ler esse quadrado aqui? Calma um pouquinho, Leandra. O que é, Letícia? Eu tenho a minha própria. Eu tenho a minha própria. Letícia, pessoal. Até agora eu não consegui pegar meu livro ainda. Só um pouquinho. Fala, Letícia. Eu tenho etiqueta, só que eu tenho que pedir pra minha mãe botar. Que eu não tenho. Eu não peguei meu livro ainda. Tem que ir lá pegar, Thalice. Pega. Semana que vem nós vamos iniciar as outras disciplinas. Tem mais alguém que não conseguiu pegar? Ah, então acompanha aqui na tela, Thalice. Vamos lá, então. Não, então aqui, ó. Fê, Lara? Só tô tirando da embalagem porque tá tudo embalado os livros ainda. Tá bom. Aqui nessa página tem os dados do livro. Não. Na página seguinte é o mesmo personagem, Lito. Ele continua até no livro 3. Nós temos 3 livros, 3 volumes. Volume 1, que a gente terminou. Esse é o 2, depois vem o 3. Então, Lito é pra todos os livros. Leandra pediu pra ler o que Lito falou? Cadê, Leandra? Você que pediu pra ler? Sim. Então, vamos ouvir. Vou pegar a caneta. Pode ler, Leandra. Becadinho de Lito. Olá, eu sou o Lito. Eu faço parte da Turma do Conhecimento. Posso te contar um segredo? Posso te contar um segredo? Eu adoro investigar mistérios, conhecer novos lugares e ler as mais variadas histórias. Ao longo deste ano, vou te acompanhar nos estudos de História e Geografia. Juntos, vamos explorar um mundo cheio de aventuras e descobertas. Vamos comigo? Mal posso esperar para lembrar dessa viagem. É embarcar nessa viagem. Muito bem. Então, Lito pede pra embarcar na viagem, que é o estudo de Geografia. A página seguinte, ó, tem os dados, conheça o seu livro. Então, os dados pra gente seguir. É a mesma coisa do livro 1, só que aqui nós vamos ver a unidade 2. Mais, a unidade 2 nesse livro. Ô, tia, o meu livro aqui não tá aqui, meu livro de História e Geografia. Tia, eu escrevi porque não tem mais adesivo. Aí minha mãe vai mandar imprimir aí... Problema não, Leandra. Aí ela vai e cola em cima. Tá, Lavínia. Você não pegou o livro 2 ainda? Não. Então, tem que pegar na escola. Semana que vem já vou iniciar os outros. Hoje eu enchei Geografia, já tem um tempinho já. Acompanha aqui, Marisa. A gente também não tem, então acompanha a tela. Fala, Davi. Já, Marisa. No livro 1 não tem o Mateão do Mundo. Tá, deixa eu voltar aqui. Tia. Meus adesivos também acabaram? Ou eu não sei onde tá. Então, eu tô escrevendo pra depois minha mãe imprimir. Gente, depois coloca. A tia Marisa só avisou. Porque depois quando volta, tem livro sem nome. A tia Marisa não sabe de quem é. Tem tempo. Não se preocupa, não. Posso continuar? Podemos. Tudo aí, Cecília. Então, acompanha aí quem não tem livro. Semana que vem, providenciar que já tem uma tarefinha, tá? Tem uma tarefinha de casa na página sempre a semana que vem. Então, nós vamos estudar a unidade 2, o capítulo 6. Ó, a abertura da unidade. Já é um capítulo, uma unidade diferente, que é a segunda unidade. E o capítulo 6. Nós estudamos até o 5 no livro 1. Aí vem o mais atitude. Depois o agora é com você. Depois o ler e descobrir. Para ir além. Fazendo história. O mapeando o mundo aqui, ó. Quando tem mapa, tem fotografia. Não é só mapa não, viu, Davi? Não, é só mapa que aparece. Pode aparecer uma fotografia, um desenho, uma imagem de satélite. O fique ligado e explore seus conhecimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Pronto? Pronto, Lavínia? Agora nós vamos virar para ver o sumário. Ó, aqui tem o sumário de história. E na página seguinte, o sumário de geografia. Os dois livros, nós vamos iniciar a unidade 2. Então, nós vamos para a geografia, com a aula de geografia agora. Nós podemos continuar? Ah, não, 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 não. Lembra que eu falei a unidade 2, o campo e a cidade? Ó, nós vamos estudar as paisagens também. Só que as paisagens do campo e da cidade. O primeiro capítulo deste livro, que é o capítulo 6, nós vamos estudar agora, paisagens e atividades econômicas do campo. Então, nós vamos fazer a paisagem do campo, quem trabalha no campo, as atividades econômicas no campo e cuidar para não faltar. Então, o primeiro capítulo deste livro, nós vamos estudar sobre o campo. O segundo também, que é o capítulo 7, só que os aspectos culturais, como vivem os povos do campo. O terceiro, da cidade, né? Paisagem da cidade, o 9 e o 10 também. E agora, como é que a gente vai achar a geografia sem ficar folheando o livro? Como que a gente olha? Onde que a gente vai olhar para achar a geografia? A gente vai passando as páginas. Se quando tiver escrito a geografia, a gente... Ô, Davi, mas aí é muita página para passar. Olha aqui no sumário. Ó, qual é a página que está aqui? Eu sei. Achem a página 98. Achem. Passem, não. Pega assim o livro, faz aqui, ó. Faz aqui. Porque se ficar passando a página por página por página, você não vai conseguir chegar tão cedo. Ó. Então, passa, pega um bocado e acha lá. Acha a geografia, meus amores. Aham. Geografia. Ó, coloquei em cima. Geografia. É só achar o número 91. Aí passa e já é a geografia. Isso aí. Ok? Acharam 91? Nós vamos achar agora a geografia e lá nessa página aqui agora, ó. Unidade 2. Virou a geografia. Essa daqui, ó. Unidade 2. Achem o cantinho aí. Coloquem a data de hoje. 9 do 6. 9 do 6. Aqui. Eu pensava que o senhor tava errado, porque tá tudo de cabeça pra baixo. Ah, é assim mesmo. Vocês olharem nem 180 graus. Tia. Tia. Oi. Põe no cantinho clarinho aí a data de hoje, pessoal. Eu vou escrever de canetinha. Canetinha não. Caneta. Pode ser de caneta. Tia. Fala. Sabe se o aniversário que ele tá chegando? Ó. Peraí, peraí. Só um pouquinho. Peraí. Acha a página 91, quem não achou o livro, a página. Acha a geografia. Geografia. Pronto? Alice e Melissa. Não. Deixa ligada. Deixa ligada a câmera. É a aula. Pronto, Sofia. Pronto, Lara. A gente não vai poder desligar a câmera nem um segundo. Mas não pode desligar a câmera em aula nenhuma. Podemos? Vamos lá, então. Essa página aqui, o tema é o campo e a cidade. Então, aqui, ela aparece a segunda página aqui, toda de cabeça para baixo. Por que será? Ó. Tem uma imagem aqui embaixo e uma imagem aqui em cima. Por que será que ela está de cabeça para baixo? Alguém tem uma ideia? Porque nós vamos estudar de cabeça para baixo. Porque a gente vai estudar um campo rural e a outra... Peraí, peraí. Onde vê? Porque a gente vai estudar assim, de cabeça para baixo? Não. Fala, Estela. Para ver as coisas. Uma paisagem rural e a outra é uma do campo. Rural e do campo? Mas rural e do campo? Não é do campo e vai mandar? Para a cidade. Fala, Tiago. Tia, eu acho... É porque... Se a gente tivesse incêndio, eu acho que eu vou comprovar se a terra é plana ou não. É uma atividade interativa. Tiago, eu lembro. Peraí. Anaísa, eu vou usar as duas páginas para ver, para eu ficar assim. Eu já vejo o chão daqui e o chão dali, tudo ao mesmo tempo. Aham, ok. Sofia, queria falar. Tinha todo mundo falando ao mesmo tempo. Fala, Sofia. Quer não? Queria falar não. Tá bom. Então, presta atenção aqui. O tema é... Eu acho que eu estou abaixo. O tema é o campo e a cidade. Ó, a cidade está de cabeça para baixo e aqui embaixo tem o campo. O que que diz aqui? Eu vou ler a cabeça para baixo. Pega o marca-texto aí, ó. Nesta unidade. Pronto, pessoal. Não quero ninguém virar a cabeça para baixo, não. É só a imagem do livro. Mesmo porque se você se virar de cabeça para baixo, não pode ler. Tudo que está dentro do quadrinho. O que é que é que é isso? Não sei o que aconteceu, mas deixa para lá. Fala, Stephanie. Se eu posso ler? Pode. Nesta unidade, nós vamos estudar sobre dois tipos de espaços. Suas atividades econômicas e como as pessoas vivem e trabalham neles. Primeiramente, vamos conhecer o espaço rural. Entender como é o cultivo de alimentos. Alimentos. A criação de animais e a retirada de recursos da natureza. Então, ó, marcaram nesta unidade aqui. Nós vamos estudar os dois tipos de espaços. O primeiro vai ser o espaço rural. Ainda não, é muita coisa aqui para marcar. Tá, vou esperar, vou voltar. Marcou, Melissa? Melissa está com o livro 2? Melissa, cadê seu livro 2 de geografia? Minha mãe não pegou. Tia, sabia que eu conversei com a Teacher Evelyn hoje? Ela me respondeu. É delícia, logo tem minha lista. Pronto? E aí? Agora a Lara vai virar o livro de cabeça para baixo e vai ler a outra parte. Lara, por favor. Vira o livro aí para você ler a outra parte para nós. Depois vamos estudar sobre o espaço... Vou pegar o livro aqui que está de baixo. Vai que virar. Depois vamos estudar sobre o espaço urbano. Conhecendo o comércio, a industrial e os serviços. Ao final dessa unidade, vamos perceber com o espaço... Um do outro. Um do outro. Então, ó, quando você lê assim, você lê sobre o espaço rural ou campo. Ó, o petinho está marcado para cá. Quando você vira, aí você vê aqui o espaço urbano, a unidade. Está vendo? Eles estão interligados. Um depende do outro. Combinado? Então, vamos virar. Oi. Ok. Agora o capítulo 6 da unidade 2. Qual é o tema? Chico, não. Passagem a atividades econômicas do campo. Paisagens e atividades econômicas do campo. Quais são as atividades econômicas do campo? O que vocês imaginam que eles fazem no espaço rural? Eles plantam, eles cuidam da natureza. Isso. E eles... É o que? Eles matam árvores e não plantam. Leandra, olha só. Quem já fez a leitura, dá oportunidade para o colega. Você não já leu? Foi, Leandra? Foi, não? Foi. Foi. Então, dá oportunidade para o colega, tá? Fala, Tiago. Lia, eles também desmatam e não plantam. Sim, mas quando a gente fala assim, atividade do campo, é quando você retira o produto, por exemplo. Você planta café, planta cacau, planta mamão. Esse produto, ele é produzido no campo. Ele é plantado no campo. É isso que eu estou falando. Você entendeu? Ah, entendi, entendi. Aí a pessoa tem um tanque de peixe lá. Lá tem que ser num lugar grande. Então, é no campo também. Então, ele recolhe peixe e vai vender na cidade. São atividades produzidas no campo, na zona rural. Pode falar. É, não, eu vou para a roça do meu avô. E lá na roça do meu avô tem um, como posso dizer, um poço cheio de tilápia. Mas ele pega para vender? Eu não sei. Ele produz para vender? Então, eu tenho que perguntar para o meu pai. Ah, depois você pergunta. Ok, entenderam? Então, aqui, nós vamos falar agora sobre Chico Bento. A página seguinte tem uma tirinha sobre ele. E aqui tem três parágrafos. Quem quer ler que não leu ainda? Eu, eu. Sofia. Ler por aí. Letícia, que não leu ainda. Sofia, Letícia e Pietra. Sofia, Letícia e Pietra. Tem mais depois, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quem está sem livro aí, ó. Melícia, tira isso do rostinho. Pode te machucar. Presta atenção quem está sem livro na aula. Pode ir, Sofia. Uma infância bem vivida na... Não, meu amor. É aqui, ó. Ei. Até vocês. Primeiro parado. Bom, vai. Você conhece Chico Bento? Ele fez parte da turma da Mônica e nasceu na Vila da Abobrinha. Um lugar imaginário no interior do estado de São Paulo. Muito bem. Segundo, quem? Melícia. Melícia está sem livro. É Letícia. É o meu tio, ó. Letícia. Fala, Letícia. Quando Chico cresceu, ele decidiu ser agronômico. Agrônomo. Você sabe o que os agronômicos fazem? Eles estudam o cultivo das plantações e as criações de animais. Desenvolvendo técnicas para melhorar nas atividades econômicas do campo. Tá. Marca aí com o marca texto que Letícia leu. Nós vamos precisar depois, na hora de ler a tirinha, ó. Quando Chico cresceu, ele decidiu ser um agrônomo. Você sabe o que os agrônomos fazem? Ó, todo segundo parágrafo. Ó, tia, que página mesmo? Porque eu acabei me perdendo. Tá. Só um pouquinho, Paulo Davi. 97. 97, Paulo Davi. Obrigada. É livro 2, tá? 96 nós estamos agora. 96, tem que ler neste capítulo agora. É, nós estamos no capítulo 6. Certinho? Então, ó, todo segundo. Segundo parágrafo todo. O agrônomo estuda o que mesmo? Vocês sabem? O que eles estudam na faculdade? Sim, eles estudam como, assim, como cuidar. Qual é? Quem é um agrônomo estuda o que? Pra ser agrônomo. Como que é o nome? A ciência. Nós vamos ver na tirinha. Agradão? Vamos seguir a letra, ler a última parágrafa, que a gente vai ler a tirinha. Letra, o último parágrafo. Nesta, neste capítulo, vamos aprender sobre o espaço rural, e sobre as atividades que o ser humano realiza para atender as necessidades. Necessidades da população. Isso, muito bem. Então, ó, no segundo parágrafo, quando fala de agrônomo, vocês vão ler a tirinha agora. Vou colocar aqui, pra quem não tem livro, pra ler. Alice, Melissa e Lavínia. Aí os demais vão lendo o livro aí, vocês. Dá uma lisinha na tirinha. Silêncio. Tá dando pra ver, Alice e Lavínia? Tia, eu já li. A Alice tá com câmera desligada. Só um minutinho. Eu vou colocar até na tela, aumentar um pouquinho, para Alice, Melissa e Lavínia ler a história em quadrinhos de Chico Bento, pra gente discutir, trocar ideias. Matias, você tá me escutando? Estou. Então. Quem que vai ler agora? É pra você ler na tela. Você tá conseguindo? Você tá sem livro? Todos estão lendo em silêncio. É pra ler em silêncio. Eu já li. Eu também já li de novo. Eu já li. Deixa, gente. Desliga o microfone que você vai lá e tá lendo. Ô, Tia, não sei o que que tá acontecendo no computador. Que nem na hora que eu tava lanchando, o negócio tá... Como se fosse uma onda no mar. Conseguiram? Consegui. E aí? Quem é que te deu a historinha? Sobre a historinha, Tiago? Sobre a história? Fala. O Chico Bento, ele, tipo, a maior preocupação dele era com as goiabas. Aí, quando ele cresceu, ele quis fazer uma faculdade de agronomia pra ele, tipo, reproduzir as goiabas. Ah, olha só. A história em quadrinhos é isso mesmo. A história em quadrinhos que aparece aqui do Chico Bento... Tia Maisa vai ler o livro aqui porque aqui tá muito longe. Tá pequenininho. Fala assim, ó. Uma infância bem vivida na bucólica Vila Abobrinha. O que que é isso, bucólica Vila Abobrinha? Você sabe o que que é bucólica? Vila Abobrinha é uma vila. É, o nome imaginário do lugar onde ele... Mas por que que ela é bucólica? É um lugar alcoólico. O que que é lugar bucólico? É muita gente que é alcoólico. Não. É um lugar tranquilo. Bom? Lugar calmo, lugar tranquilo. E quando fala bucólica, é um lugar tranquilo. Bom, depois ele diz assim, ó. Eita, mundão sem porteira! Sua maior preocupação é como conseguir aquela goiaba do pomar e seu vizinho em Yolau. Então, Chico Bento tava sempre pegando goiaba do vizinho. Goiabão! Assim, Chico Bento cresceu pensando nas goiabas. Virou Chico Moço e foi para a universidade. Sua escolha. Voltar para a sua cidade. Então, ele fez a faculdade de agronomia. Foi para a cidade, fez a faculdade. E voltou para a cidade, ó. Para aplicar seus conhecimentos ou seus estudos em plantações. Eita, mundão sem porteira! Agora ele tá falando direitinho. Em cima tava falando porteira. De goiabas, claro. Goiabão! Que muitos Chicos Moços venham por aí. Você sabe quem é esse personagem que aparece aqui no finalzinho? Maurício de Sol. Maurício de Sol. Maurício de Sol. Por que ele diz isso? Porque muitos Chicos Moços venham por aí. O que é que o Chico fez? Foi para a cidade. Ele saiu quando ele... Ele estudou plantações para ele poder comer goiaba. Para poder cuidar melhor da goiaba. Então, ele saiu da sua terrinha, que era tranquila. Foi fazer uma faculdade de agronomia para estudar e melhorar as plantações. Ele pensava em goiaba, ele falou que ia melhorar a plantação de goiaba. Mas as outras plantações também. Tem alguns Chicos que as pessoas saiam do campo, vão para a cidade estudar e que voltem para o campo. Porque senão a gente não vai ter produtos. Então, vamos lá. Aqui embaixo tem duas questões. Vocês vão responder de uma vez só. Como você imagina que é o campo? Como são as paisagens no campo? Paisagens rurais? Quais as atividades praticadas por lá? Vocês já falaram. O que você quer ser quando crescer? O sonho do Chico Bento foi fazer uma faculdade de agronomia e ele se formou agrônomo. Você vai ouvir um por um. Eu vou ouvir um por um, tá bom? Então, não tem que falar. Ah, eu quero ser isso. Deixa eu falar. Vou ouvir um por um. Desliga os microfones que eu vou ativar. Vou pedir vocês. Se você não conseguir ouvir o colega, fica difícil. Vamos lá. Dupla dinâmica aqui que está primeiro. Duas e Cecília. Uma fala, depois outra fala. O que vocês já pensaram? É uma profissão no futuro? Ou ainda não decidiram? Ou tem mais de uma? Eu, eu estava pensando... Eu vou ser médica. Oi, tia. Eu vou ser médica. Mas peraí. Deixa a tia Maísa repetir. Ó. Quando dois microfones ou três ficam ligados, eu não consigo entender ninguém. Então, eu vou perguntar de um em um. Todos vocês vão falar e eu vou conseguir ouvir o colega também. Tem alguém que não entendeu? Tem alguém que não entendeu? Os microfones precisam ficar desligados. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas eu vou ouvi-los. Vai, Duda. Nova América não ouve. Vai. Fala você, Cecília. Oi, tia. Eu quero ser... Minha mãe queria que eu fosse médica. Mas eu tenho nojo de tudo que é sangue. Essas coisas eu não consigo. Aí você quer ser o quê? Eu quero ser cantora e dançarina. Tia, eu tenho nojo de besouro. Imagina de órgão que solta sangue. Depois muda o tempo. Fala, Duda. Ô, tia. Meu tio quer que eu seja... Ou que fica lá no trânsito, alguma coisa assim. Ou médica. Minha mãe quer que eu seja professora. Só que eu não sei se eu quero ser uma dessas coisas. Você queria ser o quê? Antes eu queria ser... Eu e a Stephanie, a gente queria ser professora antes. Aí, agora, eu já não sei. Aí eu queria ser médica depois. Aí depois eu não sei. O quê que eu vou ser? Tá. Vai ter tempo ainda pra decidir. Muito bem. Luiz Felipe, o que você pensou? Eu pensei em ser um desenhista plástico. Ah, isso aí. Muito bem. Desenha bem, você desenha, né? E aí, Paulo Davi? Liga aí pra tia. Eu quero ser um biólogo. Ah, legal. Muito bem. E desenhista também. Pode juntar as duas coisas. Muito bem. Fala, dona Lara. Você que tá na fila. Fala. Eu e minha prima, minha prima que mora lá, sei lá onde, esquece o nome. A gente queria ser vendedora de chocolate. Aí depois, a Letícia e a Maria Sofia falaram que quando seria a mãe, a tia ia ser médica. Aí lá, antes do processo da barra, a gente ia ficar por causa da lei. Só que eu não gosto muito de negociar igual a Cecília aí. Gosto assim. Ah, é porque vocês são pequenas. Eu quero ser ou veterinária ou pinteira. Eu gosto muito de pinteira. Ô, tia, já sei. Pra eu ser os dois ao mesmo tempo, eu vou fazer livros sobre animais com ilustrações. Isso aí. Pode juntar uma coisa a outra. Muito bem, fala o Davi. E aí, Davi? Você já pensou? Tira. Oi? Não, até agora eu não sei o que eu vou fazer. Você não se deixou ainda? Tá ótimo. Vai pensando. Ei, Leandra. Eu quero ser ou veterinária ou professora. Ah, legal. Muito bem. Ei, Pietra. O que você pensou? Fica aí o microfonezinho pra tia, que eu não consegui. Você pensou fazer alguma coisa quando cresceu? Ainda tá cedo. Pode falar. Bom. A minha mãe achou que eu ia ser fotógrafa. E também, ela falou algum que eu ia ser fotógrafa de dentista. Dentista. Isso aí. E... E... E você? Eu fui sem... Sem... Polícia, mas agora eu não deixei ideia e você... Mudou de perto. É, mudou? Isso aí. Ao longo do tempo, você vai mudando. Até se identificar como... A minha prima, a minha prima, ela tem 18 anos. Aí, ela... Sabe qual que é a profissão dela? Dentista. Aham. O vermelho vai ganhar aqui, que é quem? O Lavínia, para de pular na cama. Você pode se machucar. Fala, Lavínia. É sua vez agora. Eu tinha chegado no carro e fui ver quem era. Oi, tia. Eu tô em dúvida de quatro. Médica. Guarda. Vitrondi. É... Esqueci o nome. Peraí. A professora. Oi. O último era... Era, era... Esqueci. Resinária? Esqueci. Peça aí, depois você fala. Tá bom? Ok. Ok. Stephanie. Depois o Tiago. Fala, Stephanie. Eu quero ser veterinária. Eu tenho certeza disso. Ah... Tia. Espera um pouquinho, Leanda. Espera um pouquinho. Tiago. Ó, tia. É... Eu quero ser jogador. Tipo, mas se não der para eu ser jogador, eu vou tentar superar o meu medo de comer o bisturi para eu ser médico. Ah, supera. Com o tempo vai passando. Tipo, eu tenho medo de cortar a barriga da pessoa. Ah, mas muitas crianças têm medo. É normal. Tá bom? Ok. Lembrei. Ô, Tiago, na faculdade, você vai ser ensinado a isso. Você vai ser preparado para isso e vai ganhar técnicas como se faz. Gente, vamos ouvir a colega. É só para falar a profissão. Então, fala, Le, senão não dá tempo. Eu fago com a nova. Ah, muito bem. Fala, Mel. O que você quer ser quando crescer? É... Aham. Vamos fazer qualquer coisa juntas, né? E eu também tenho dúvida dessas quatro. Fala qual é. As mesmas da Lavinha. Tá bom. Ok. Sofia. Sou. Eu tinha um embrenho. Ah. Olá, Pina. Depois eu volto. Deixa eu ouvir Sofia. Por favor. Fala, Sofia. Não tem dúvida de dois. É escritor ou advogado. Ah, isso aí. Muito bem. Alice, você está aí? Alice? Alice? Não sei. Ela desligou a câmera, tia. É, não sei. Não fala, não responde. Fala, Lavinha. Qual é? Oi, tia. É dono de um zoológico. Eu quero ser dono de um zoológico, ou médica, ou professora, ou quadro de trânsito. Muito bem, ó. Quando vocês crescerem, aí vocês vão decidindo. Tem até preparação, né? Para o jovem decidir qual é a profissão, se é aquilo mesmo que ele quer. E aí, vocês vão escolher. Às vezes muda, às vezes o sonho que vocês têm quando é pequenininho continua. Eu, quando era pequena, eu queria ser médico ou bailarina. Eu acabei sendo professora. Então, vai mudar ou vai continuar o mesmo sonho, mas o importante é não perder o sonho. Deixa a tia Maísa explicar aqui uma coisa, ó. Aqui, do Trocando Ideias nós já terminamos. Essa parte aqui, a tia Maísa explica na próxima aula, Paisagem do Campo. Essa tarefa que a tia Maísa passou para casa, a página 100, ó. Não é para hoje, não, tá? Vocês vão fazer a leitura, olhar aqui a imagem e depois vocês vão pintar esse quadro que está aqui. Mas aí, posso colocar qualquer cor aqui vermelho, que é azul, que é roxo? Não. Vocês vão seguir o comando, ó. Vocês vão olhar aqui a paisagem e olhar que o pintor se inspirou com a beleza do girassol para fazer a pintura. Se inspirem na paisagem e vão colorir o quadro. Se o girassol tem essas cores, coloquem essas cores. Ah, tia, eu não tenho esse amarelo vivo. Coloca o amarelo mais clarinho. Eu tenho o V. Vocês não vão colocar qualquer cor. Vocês vão se inspirar na paisagem. Combinado? Isso aí. E fazer uma pintura bonita. É para a próxima aula. O meu, tia. Então, para quem não tem o livro aí, pega, porque dá tempo. Terça-feira que vem. Hoje é terça, tem uma semana. Tá bom? A Alice não está aqui. Então, a tia Maísa vai dar um recadinho final para amanhã. Olha só. Vocês precisam se identificar. Eu falei que vai ter tia Ariana, né? Comigo. Identificar para que elas saibam. Eu mandei a tabela para ela. Mas vocês precisam se identificar aqui no rosto qual é a cor. Combinado? A fantasia não precisa ser da cor da equipe de vocês. É uma fantasia que vocês têm que ter. Então, eu vou usar essa. O refrão. Eu vou usar essa. Eu vou usar. O grito de guerra. Presta atenção. O refrão da música, vocês precisam cantar. Todos da equipe precisam cantar. O grito de guerra, todos precisam cantar. Combinado? Podia eu vou usar essa? Pode. Tem coragem. Pode. Pode. Só um pouco. Só um pouquinho. Fala. Fala, Lavina. Eu tenho três coisas para falar. Eu acho que é disso. Olha só. Primeiro, eu não tenho tinta. Eu vou ter que usar esses glitterzinhos aqui. Mas você vai passar glitter com o quê? Vai dar para ver? Dá. Ó, vermelho. Pega a sombra. É boa aula. Lavina, pega a sombra. Tá bom. Mas só que, Tia, eu não sei. Eu não sei nem o nome do meu time. Nem o negócio. Nem o grito de guerra. Ô, Lavina, você não sabe por quê. Você não participou do espaço. O Tia não pudesse emprestar. Eu ia emprestar para ela. Sim. Ó, sim. Deixa a Tia finalizar a aula aqui. Beijos. Até amanhã. E o que você vê?